Amigos, olha que legal. São mais ou menos meio dia e meia e essa planta aqui, ela não está com flor porque ela não fica com flor esse horário. Olha onde que ela nasceu, entre a pedra. É a flor maravilha. Ela não está com flor porque esse horário ela não dá flor mesmo. Esse aqui já é um mato que nasceu no meio dela. É a flor maravilha. Olha como ela está. Eu estou admirada por ela nascer no meio da pedra. Estão vendo? No meio da pedra, entre o poste e uma pedra. Olha os galhos dela ali. A semente vai caindo e ela vai nascer. Viu, amigos? Ela está na beirada do poste.